E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no YouTube E ó, é exclusivão o YouTube esse vídeo, até porque é um pedido de desculpas exclusivo pra galera que me segue só aqui no YouTube Pra quem não sabe, hoje eu tô fazendo lives, você não me segue no Instagram, você não me segue no Twitter, você não me segue só aqui no YouTube Então essa é a ideia, é a gente fazer um vídeo pra conversar com você que me segue aqui no YouTube, tá? O que é um pedido de desculpas? É um pedido de desculpas pra vocês, sim Eu nunca abandonei meu canal do YouTube, eu sempre tomei muito cuidado, eu sempre acompanhei a Analytics, eu sempre postei tudo com muito cuidado, com muita cautela A minha edição, tudo, tudo, sempre aqui eu cuidei muito do YouTube, porque o YouTube ainda é minha casa Ele é minha casa, ele sempre foi minha casa e eu gosto muito do YouTube, né? Apesar de a plataforma instalar uma merda, mas eu não sou a pessoa que eu fico reclamando da plataforma, tá? Eu não curto essa parada, não acho que resolve, não acho melhor, ainda mais em português, não vejo melhorias pra plataforma mesmo Acho que o jeito que ela se construiu é assim que vai ser, eles já deixaram bem claro que eles querem O cara que mergulha na banheira de Nutella, eles tão cagando pros games Eu nunca mais entrei num em alta, depois que eles lançaram em alta, no começo eu entrava direto pelas minhas views E pelo engajamento de vocês, e eu não entro mais Eu simplesmente aceitei este fato, não vou brigar, não vou reclamar Mas ainda assim, eu cuido muito daqui porque eu sei que vocês curtem o conteúdo daqui, né? Então... O que eu disse nesses últimos tempos é que dentro do YouTube eu sempre tive um... Eu tenho um princípio do meu conteúdo a ser produzido aqui no YouTube E eu vou ser bem honesto com vocês porque eu sempre fui Aqui no YouTube só entra jogos que eu quero jogar e que vocês querem assistir Se essas duas coisas não se comunicam, não funciona O canal do YouTube não funciona se não for assim Eu não posso colocar todos os jogos que eu quero jogar se vocês não quiserem assistir E eu não posso colocar jogos que eu não quero jogar porque vocês querem assistir Porque eu sempre acho que o conteúdo vai ser uma merda, tá? Então eu sou muito honesto Nossa, Pati, por que só tinha Fortnite recentemente? Porque eu só estava com vontade de jogar Fortnite Além do Fortnite, quando eu estou aqui e estou jogando Fortnite O resultado do Fortnite é muito legal para o canal É um resultado positivo e que funciona Recentemente eu zerei Shovel Knight, tá? Você já viu no Shovel Knight? Desculpa se não está dando para entender quando eu falo Mas é o Cavaleiro da Pá É um indie clássico, eu nunca tinha zerado Era uma falha minha e eu fui zerar O jogo é maravilhoso É uma história sensacional, as mecânicas são boas As batalhas com os boss são muito divertidas e variadas É um baita jogão Eu joguei em off, por quê? Porque o tipo de conteúdo, quando eu jogo Você bate o olho e fala Não é o conteúdo que meu público curte Então eu estou aqui, eu estou me divertindo Antigamente eu tinha a liberdade sim no YouTube de produzir o que eu queria Porque eu sabia que todos os vídeos eram entregues Mas agora não funciona mais assim Se eu faço um vídeo de Shovel Knight Você gosta de Fortnite Aí você assistiu Fortnite Aí eu posto Shovel Knight Aí você não gosta de Shovel Knight Ah nossa, que merda, não gostei desse jogo Aí você fecha o vídeo cedo Você fechou, você abriu o jogo E fecha o vídeo O meu próximo vídeo de Fortnite não vai para você O YouTube não entende que Fortnite e Shovel Knight São jogos diferentes que o seu gosto ele fez Ele vai te entregar enquanto você estiver gostando Tá gostando, não sei o que Aí você clica no dos vídeos da lateral ali Dos vídeos recomendados Aí você clica lá Aí ele para de te botar meus vídeos mesmo Ah não, esse cara entrou no partido Mas ele achou algo melhor Precisa ver se você clica lá e assiste o vídeo mais Aí acabou Então o YouTube ele é essa ferramenta cruel Principalmente com os gamers E tem maneiras e maneiras de lidar com essa plataforma Reclamar não é muito minha cara Então eu aprendi a jogar ela dessa maneira Eu coloco o que eu quero jogar E você, e o que tem feedback Se eu quero jogar e não tem feedback eu não coloco É muito triste isso porque eu deixo de produzir muito conteúdo bom E se eu não quero jogar eu nem coloco Porque eu não vou produzir um conteúdo por views Se eu quisesse produzir um conteúdo por views Eu me jogava no box lá Numa banheira de Nutella Whatever Não é o meu estilo de conteúdo Não é a minha pessoa Eu espero de verdade De olhar para o meu conteúdo E ver que o meu resultado São pessoas que curtem me assistir pelo jeito que eu sou E eu acho que isso torna tudo mais natural Quando eu chego num evento A postura de vocês comigo É uma postura muito bacana É uma postura de muito respeito Porque eu não finjo ser alguém que não sou Independente da idade de quem chega A postura de quem chega para trocar ideia comigo num evento É muito legal Ou quem chega no Twitter ou etc Obviamente tem os haters Mas de maneira geral Você que assiste o meu conteúdo Se identifica comigo Então isso é muito bacana A gente tem gostos parecidos E eu acho que isso torna o meu trampo saudável Porque não é um trampo fácil Apesar de parecer Ah, ganhei a grinha jogando videogame e tal É realmente muito trabalhoso São essas paradas de números É estressante pra caralho Mas eu gosto muito do que eu faço Principalmente por causa desse retorno Por ser um retorno honesto Tá? Eu coloquei uma musicinha de ponto Acho que tá dando pra ouvir, né? Porque eu não tô ouvindo Mas eu acho que vocês estão ouvindo Mas bem Então Esse é o principal ponto Sempre foi assim E por que é um pedido de desculpas? Porque eu percebi que em outras plataformas Ou outras maneiras de apresentar o meu conteúdo Eu poderia apresentar conteúdo variado Que é uma coisa que eu gosto muito aqui no canal Então Tava streamando bastante Streamando jogos diferentes Streamando jogos, mano Bizzarros E tava tendo um retorno legal Porque a vibe da livestream É diferente da vibe do vídeo A gente tem uma interação real time Se joga uma merda Você fala que é uma merda E a gente dá risada juntos Joga legal Você fala que é legal A gente tem que entender É diferente Apesar de ter um processo de interação aqui no YouTube Ele é um pouco mais travado Do que é numa livestream E aí eu me dediquei muito a livestreams E eu consegui entender como funciona Mas, consequentemente Aqui o conteúdo do YouTube Virou uma grande parte Replicação das minhas livestreams E é esse o motivo do pedido de desculpas Eu acho que vocês merecem um conteúdo exclusivo sim Em todas as plataformas que vocês seguem Então eu decidi eleger duas plataformas Para serem as minhas principais plataformas Eu produzi 100% de conteúdo exclusivo Para ambas das plataformas Com o máximo de qualidade Que eu consegui produzir Essas plataformas são Facebook Que o link tá na descrição Só você clicar e curtir Que você recebe tudo que eu postar lá Seja vídeo Seja foto Seja whatever Porque lá eu acho que é uma maneira muito legal E muito real time De a gente conversar E principalmente porque não tem fake Me facilita muito a lidar com o feedback de vocês E aqui no YouTube É a minha casa Sempre foi E eu merecia cuidar melhor daqui Tanto que recentemente eu postei Magic Tanto que tô postando esse vlog E agora no dia 19 Começa God of War God of War vai matar o meu canal Essa é a verdade Eu vou postar Eu vou zerar God of War aqui no canal Sem edição nem nada Porque muita gente pediu pra eu zerar Eu zerei Fire Cry Primal E vários outros jogos Há muito tempo Que eu sempre zerei jogos aqui Então eu já estou gravando tudo Eu vou postar E eu tenho total e plena certeza Que o YouTube vai matar o meu canal Ele vai matar o meu canal Então eu estou pedindo do fundo do meu coração Caso você não queira assistir God of War Volta três dias depois Porque o conteúdo vai estar normal Caso você queira assistir Compartilhe Porque vai me ajudar muito Vou postar do começo ao fim Sem spoiler em título E sem spoiler em thumbnail Então caso você não queira spoiler Fique tranquilo E eu estou zerando Falta poucos vídeos Para terminar a série E está boa para cacete Eu estou gostando Enquanto eu estou jogando Eu estou estudando as coisas Para poder trazer informações Sobre a cultura nórdica Para vocês A gente vai aprendendo junto A gente vai interagindo junto Está muito legal Então eu recomendo Contento exclusivo aqui Do YouTube God of War Sério Bud Você vai latir agora No final do vídeo Segura esse latido aí Não fica bravo não Então sim Então eu pedi desculpas Pela falta de conteúdo exclusivo aqui Nesses últimos tempos Eu estou me esforçando muito Para isso Então Eu estava mudando os gravadores Estava mandando a câmera A câmera diferente Para o Igor Para ele conseguir editar E tal Então muita coisa Ele estava fazendo de propósito Mas Ele vai acabar o vídeo Eu vou latir para cacete Eu vou latir para cacete agora Então Essa é a parada Está ligado O Igor estava recebendo os vídeos Editando Então todo o conteúdo daqui Nunca foi abandonado Eu sempre estive olhando Muito por ele Mas no meu tempo de produção De conteúdo Eu estava dedicando 100% A live streams E trazer o conteúdo Para cá E o que vai mudar agora Graças a Deus Eu consegui Deixar uma parcela Muito legal E aí eu vou conseguir Ter 100% De conteúdo Original Aqui no YouTube Tá bom Então era esse O meu pedido de desculpas Para vocês Tem mais algumas coisas Para responder para vocês Por exemplo O motivo de ter tanto Fortnite É simples Estou viciado em Fortnite Estou adorando isso Eu não tenho vontade De jogar mais nada Agora que chegou o God of War É uma coisa que está me tirando Do Fortnite Mas assim que eu Paro de gravar Depois de uma sessão Eu vou direto Estou viciado em Fortnite E é por isso que está indo tanto Estou muito feliz com o jogo Estou muito satisfeito Jogando Fortnite E é por isso que Que reflete no conteúdo De ter tanto Fortnite Tá bom Até porque é um conteúdo Também que Que dá um resultado bacana Sobre Rainbow Six Muitas pessoas me perguntam Muitas pessoas questionam O tempo inteiro Do cadê o Rainbow Six Eu amo o Rainbow Six É uma espécie sensacional E só que depois de Três ou quatro Foi três anos Produzindo conteúdo Todos os dias Depois de mais de 900 vídeos De Rainbow Six no canal Aconteceu que eu estando teme Que era o enjoar do jogo Ah, para ti você enjoou Para sempre? Não Porque esses Acho que vai fazer Um ou dois meses Que eu não encosto no Rainbow Six Eu estou com vontade De jogar o Rainbow Six Só que Eu não vou jogar Porque eu estou com medo De jogar e passar a vontade E eu quero sim Trazer conteúdo para você Não vou trazer conteúdo De Rainbow Six Sem vontade Tá? Mas eu estou pensando Em voltar Se eu vou voltar Eu sei que eu não posso Estar com um pouquinho De vontade Porque eu perdi completamente O timing do jogo Se eu voltar para o Rainbow Six Vai ter que ter uma semana Jogando só o Rainbow Six Focando Pegando todas as estratégias Reaprendendo tudo do zero Para aí eu poder voltar A trazer esse conteúdo Tá? Estou mudando Todo o setup de gravação Olha a qualidade desse vídeo Não é fácil Você gravar vídeos Com uma câmera dessa E aí um negócio laga Um negócio dá problema Eu estou apanhando um pouquinho Mas aos poucos Eu estou 100% focado Em trazer um conteúdo Exclusivo e original Aqui para o YouTube Tá bom? É por isso que esse vídeo É um pedido de desculpas E é muito honesto Tá? Eu gosto muito De produzir o conteúdo Para cá E sempre gostei E o meu plano de trabalho Envolve dedicação Obviamente E fazer aquilo E estudo de mercado E tal Mas também envolve A minha satisfação Porque eu sei que Enquanto eu estiver feliz Produzindo um conteúdo Vocês vão estar felizes Com o conteúdo que eu apresento Se eu produzir um conteúdo Pensando em fazer visualização Não vai dar certo Eu tenho que produzir O conteúdo que eu gosto E eu tenho que saber Fazer a conta Para que esse conteúdo Tenha o seu retorno Tá bom? Estou organizando as playlists God of War vai ser Do começo ao fim E vai ter Fortnite Vai ter jogos diferentes Então Eu conto muito Com o carinho E dedicação aqui Não dedicação mais ou mais A atenção de vocês Para tudo né? Obviamente que vocês seguem Em todas as redes sociais Mas Já estou declarando aqui Que a plataforma Que eu vou produzir Conteúdo exclusivo 100% dedicado É o Facebook O link está aí No YouTube da descrição São as minhas duas plataformas Hoje casa As duas que eu vou cuidar Com o máximo de carinho Conteúdo exclusivo possível Então vai lá e curte a página Que as notificações estão chegando Os vídeos estão viralizando Está sendo muito legal O retorno que eu estou tendo Na página do Face Tá bom? É facebook.com.br O link está no YouTube da descrição No mais é isso Muito obrigado Vocês são foda E espero que a nossa troca Continue sendo honesta E sabe? Essa parada maneira de fazer Porque tem muita coisa Legal para o R$ Tem E3 Tem BGE Tem muita coisa Então eu vou estar esperando vocês Em tudo isso Porque eu produzo tudo Com muito carinho Tá bom? E as lives estão sendo No Facebook também Vale dizer Então é isso Muito obrigado Tamo junto Só vamos Que o bonde é forte Moleque É nóis Só que é brau